boa tarde pessoal aí do canal capril serrote do pico sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal tô aqui né propriedade do capril e essa partezinha aqui essa macaxeira aqui é a roça da minha mãe é com 84 anos mas aí a roça dela vocês podem ver aí a macaxeira tá bonita né bananeira tem pé de manga ali na frente e é uma roça muito bonita aí ela já tá colhendo a macaxeira rapaz ali foi quem tirou a macaxeira agora é que a gente não perde nada né vai levar a macaxeira aqui tá a maniva com as folhas com tudo e aí eu tô levando para fazer a forragem mas a forragem guarda ou bota direto para os animais e como vocês podem ver a macaxeira tá muito boa aí ela tá toda no ponto de tirar né que a roça daquela ré eu não sei a queda eu por aqui pago um dia de serviço ao rapaz aí ele roça ela ajuda ele ela ajuda ele plantar essa macaxeira aqui foi o rapaz que plantou mas ela não sai daqui dentro não se pode ver aí a caixeira muito boa e bananeira por ali por todo canto e aí e ela vai levar vai levar pra vender na cidade na cidade aí pode ver aí foi arrancado agora vende quase que in natura aqui é arrancar agora amanhã bem cedo já tá já tá vendendo lá na cidade e aí e a vida dela né você pode ver aí uma macaxeira muito boa vou dar uma volta aqui para você ver todo canto tem aí macaxeira aí quem não conhece aí o pé de macaxeira é esse aqui né e para quem não entende um pouco né de plantio de macaxeira é de macaxeira quando ela está com oito meses já tá com oito meses já tá boa de ir arrancar e se você perder a data né se observa isso aqui ó eu vou mostrar aqui para você só observar isso aqui ó ó tá vendo ó o fruto Ela dá essa cimenta A macaxeira Ela dá essa cimenta E tendo essa cimenta aqui Não precisa ser aprear Veja aí Tendo essa cimenta Pessoal Você pode tirar a macaxeira Porque ela está no ponto Então a macaxeira dela está toda na cimenta Veja aí E está Aqui nesse ponto Como vocês podem ver A macaxeira quando está na cimenta Ela está nesse ponto Então está na hora De ser retirada E só um pequeno video Para a gente Mostrar aqui A vida daquela velha 84 anos Mas fica aí ainda E aqui A gente não perde nada Planta-se a macaxeira Leva-se para a cidade Como eu já disse aí Em outros vídeos Essa macaxeira vai ser Descascada Ela vai ser toda descascada E vai ser ensacada Vai colocar ela em sacolas Já cortadinha Prontinha Para a pessoa só pegar Até lavada já vai É só pegar Retirar daquela sacolinha E colocar no fogo Então a gente não perde nada Como vocês viram lá Está lá a maniva e a folha Lá no carro Para ser triturada Para ser triturada E desidratada Por uns dois dias E armazenada em sacos Que possa deixar E ela fica aí Até um ano guardada Então eu estou levando O rapaz está passando Lá na forrageira E eu estou armazenando Para na época da pior Quando a gente está na seca É a pior época Que a gente passa aqui Então eu não estou Colocando agora Estou armazenando Para a época da seca Que agora tem muito pacho Muito capim E A Forragem Da maniva Junto com a folha Com tudo Dá uma ração Muito nutritiva Cheia de proteína Cheia de vitaminas Então eu guardo aí Para que Possa Ser administrada Na época da seca Como vocês podem ver aí A macaxeira tem muita folha E essa folha É muito boa Aí eu passo com tudo Passo com essa madeira Toda essa madeira aqui Até lá no tronco Ela é triturada Ela é tritura muito fácil Na forrageira E fica uma ração Bem triturada Os animais gostam Porque é uma ração Muito palatável Porque ela é cheirosa E muito nutritiva Então ela não perde nada Como vocês estão vendo Vende a macaxeira Vende a macaxeira Com um precinho Até melhor Porque ela descasca E já deixa Nas sacolinhas De um quilo Já deixa Nas sacolinhas De um quilo E as cascas Retornam para as cabras Novamente Então a gente Se beneficia Da macaxeira Do caule Da folha E das cascas Ou seja Quando botar Nas folhas E a forragem Do caule Para os animais A gente está Vendendo tudo Bem dizendo Porque depois Não vai vender Os animais Depois a gente Vende os animais Então está vendendo Tudo Se aproveita Tudo Aqui A gente aproveita A macaxeira As cascas Da macaxeira E O caule Da macaxeira E as folhas Ou seja Não perde nada Porque hoje em dia A gente tem que Não pode perder nada Não né pessoal É aí Bastante bananeira E dentro Dessa bananeira Está aí As macaxeiras É um pedaço Até bom Vocês podem ver Aí Um pedaço Até bom Macaxeira Deu muito bom Boa mesmo Deu No ponto Como a gente diz Bananeira Aí à vontade Bem tratadinha Ela Sempre manda Dar uma Ajeitada Ela sempre Está por aqui Também Mas tem o rapaz Ali que Estava arrancando As macaxeiras Agora Que é Ajeita aí Bem direitinho Né Bem raliada Vocês podem ver Só tem dois Três pés Algum pé Que tem mais de dois Ela já manda tirar Ou mais de três Tem que estar só Pai, filho e neto Não pode ser mais de três pés Em uma cova De bananeira Porque senão Atrapalha Vejam aí pessoal Macaxeira Muito boa Né Vejam aqui Eu preciso estar Com a mão em pé De mão levantada Estou na altura Da macaxeira Então é uma macaxeira Muito boa Rende bastante E como vocês veem aí Bastante coisa aqui Na roça de dona Neto Minha mãe 85 anos E ainda Planta as coisas E vive pelejando Com a vida Serrote do pico Tá ali Mais na frente A rocinha dela É aqui Aos pés Do serrote do pico E eu Fiz esse vídeozinho Só pra mostrar Pra vocês aí A roça de uma velha Né De 84 anos Que ainda produz aí Macaxeira e banana Essas banana aí É Só tem Alguns Alguns Poucos pés aí Banana Pacovana Que é a prata E as outras aí É tudo maçã Era isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Hoje pessoal É Um forte abraço Pra todos vocês Né E Quero mandar até Um alô aí Né Para Mandar um alô aí Para Alguns amigos Né Que é Nesse momento A gente fica A gente esquece O nome dos amigos Né Mas quero mandar Dar um forte abraço Aí Pra um camarada Que tem me ajudado Bastante aqui No canal Meu amigo Razek Costa Né É Youtuber Também É Faz seus vídeos Lá na feira do gado Faz cotação De preço Na feira do gado E ele Tá sempre aí Fazendo os vídeos Lá na feira do gado Tem seu canal Aí no youtube Quem puder acompanhar Meu amigo Razek Costa Né Vai lá Dá uma força Só é colocar aí Na lupa de pesquisa Razek Costa Que vai Razek com Com CK No fim Que você vai É Ver vídeos Lá da feira Da grande feira de gado Aqui Da nossa cidade Tabira Pernambuco No sertão Do Pajéu E também Ver Preço Cotação De gado É Todas as Quarta-feira Ele está Lá no Curral do gado Forte abraço Pra você Meu amigo Razek Tem um Deus abençoe Teu trabalho Tua vida Quero também Mandar um forte abraço Pra minha filha Que mora lá Na cidade de Tabira Pernambuco Ela não reside Aqui comigo No sítio Cachoeira Grande Né Ela reside Com a mãe dela Que nós não vivemos Juntos Né Reside com a mãe dela Lá na cidade de Tabira Quero mandar um forte abraço Pra ela Ana Beatriz Um cheiro Meu amor Quero também mandar um forte abraço Pra Ao Denise Que é minha ex-esposa Pessoa que eu gosto muito Que vive aí Tomando conta das minhas filhas Então A gente não Teve como viver junto Mas a gente se gosta Combina aí As coisas Das nossas filhas A escola A vida Então a gente combina A gente não deu pra viver junto Mas Graças a Deus A gente combina tudo Forte abraço pra você É o Denise Também quero mandar um forte abraço Pra minha filha Sara Que mora Lá na cidade do Recife Estuda por lá E aproveitar pra mandar também Um forte abraço pra ela Eu sempre Mando aí uns abraços aí pro pessoal A gente esquece E seu companheiro Meiroari 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 Meio Dar um forte abraço Meu amigo Rafael Forte abraço pra ela Estive com ela novamente Rafael Esses dias Na reunião aqui Da Associação dos Trabalhadores Da Agricultura Familiar Do sítio Cachoeira Grande Da qual Ela faz parte Meu amigo Rafael Sempre estou Em contato com sua mãe Que está aqui Na reunião Da Associação Pessoal Tenha uma boa tarde E fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal